Dicas, dicas mulher, vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente No shopping Iguatemi tem um espaço todo especial pra você que aprecia um almoço delicioso e uma pizza de qualidade Estou falando do peso e pizza No peso e pizza você tem opções em sabores de pizzas doces, salgadas, massas e petiscos O rodízio de pizzas é de domingo a sexta-feira por apenas R$ 34,90 e aos sábados R$ 39,90 Não tem taxa de 10% de serviço e o horário de funcionamento é até as 23h30 Aqui tem um almoço especial no buffet por quilo com saladas, massas e grelhados E tem um espaço externo incrível Traga sua família, amigos e venha se deliciar com os incríveis sabores de quem realmente entende do assunto Com o carinho que você merece Recheie o seu dia com peso e pizza, com uma pizza inesquecível Aqui no Shopping Iguatemi, vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica A Beira Mar Rio é o shopping da Avenida Antônio e Helena Zerrener e tem moda praia o ano todo Aqui você encontra tudo o que precisa para aproveitar o melhor do verão A Beira Mar Rio está há 30 anos no mercado com fabricação própria em moda praia do tamanho baby Ao plus size até o 56 O shopping da moda praia oferece peças e acessórios para você curtir o melhor da estação Com muito conforto, bom gosto, estilo e seguindo as mais lindas tendências da moda praia Para você arrasar por onde for Antes de aproveitar o carnaval Venha escolher os looks de moda praia para toda a família aqui na Beira Mar Rio Volta às aulas e aqui na Beira Mar Rio você também encontra uma linha completa de balé com muitos itens São saias, colãs, meia calça, sapatilhas e acessórios para o cabelo Você vai amar Tudo o que você procura em um só lugar e o melhor com fácil estacionamento Beira Mar Rio, use essa marca e vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Sorvete é bom a qualquer hora do dia, não é mesmo? Eluane Dia Sorvetes São 15 anos de tradição e inovação Proporcionando mais sabor e alegria à sua família A Eluane Dia Sorvetes tem uma variedade grande de picolés pra você saborear e se refrescar Os de fruta, feitos com muita fruta de verdade E os de leite, deliciosos com muita cremosidade Como pistache, nozes, leitinho e muito mais Aproveite já as promoções Levando 20 picolés você paga somente 45 reais E levando 50 picolés você só paga 90 reais Experimente também os deliciosos esquimos de cappuccino, cookies e ovo maltine Compre as promoções e ganhe o cartão Fidelidade E aproveite também os carrinhos de sorvete pra sua festa ou evento Eluane Dia Sorvetes Tradição, qualidade e variedade em dois endereços No Jardim Paulista e aqui no Jardim Irajá Corre pra cá, vem! Dicas mulher sempre é melhor de cá Max Car, socorro mútuo com muitas novidades pra todos vocês É isso mesmo, Miguel, conta mais pra gente É isso mesmo, Gabi Ligue para o telefone que está na sua tela Cobrimos roubo, furto, colisão, catástrofes ambientais Cobrimos incêndio derivado de colisão E em caso de roubo, furto ou uma colisão do seu veículo Que dê perda total, indenizamos 100% da FIP E quais são as vantagens, Miguel? Então, as principais vantagens Não temos análise de perfil Consulta ao SPC e Serasa E fazemos veículos a partir de 1995 Lembrando vocês que a Max Car Tem um escritório aqui em Ribeirão Florencio de Abreu, 1856 É isso mesmo, Max Car Gente que ampara a gente Há 10 anos, transformando vidas Corre pra cá, vem! A Faculdade Cruzeiro do Sul Unifran É aqui, no Polo Bauhaus Brasil Laís, fale sobre a Cruzeiro do Sul A Cruzeiro do Sul Unifran Já é tradição no Polo Bauhaus Nós já formamos mais de 3 mil alunos Estude no conforto da sua casa E a hora que quiser Por mensalidades, a partir de 158 reais mensais Nosso diferencial é a ampla infraestrutura E eventos culturais mensais Que enriquecem o conhecimento dos seus alunos E atividades complementares Invista no seu futuro Venha para o Polo Bauhaus E faça a sua tão sonhada graduação Com ambientes educacionais Especialmente preparados para o aprender Através da ação A Bauhaus conta com um elevado número de alunos Atendidos e histórias de sucesso profissional Invista no seu futuro Com a Faculdade Cruzeiro do Sul Unifran Aqui no Polo Bauhaus Brasil Vem pra cá O estúdio Moça Bonita é um salão de beleza completo Com profissionais qualificados Pra te deixar linda da cabeça aos pés Karina, fale sobre o estúdio Boa tarde, Aline Bom, novidades no estúdio, gente Design de sobrancelha a 40 reais Temos também agora Depilação Virilha Buço 40 reais Novidades incríveis aqui Estamos com designs de unha Tip, gel Vários procedimentos Continuamos com a promoção de terça e quarta Pé e mão 55 Corte a 55 de terça e quarta Grandes promoções de pacote Vela, Joico, Sebastia Várias promoções para madrinhas, debutantes Temos a ventosa de terça e quarta 60 reais Limpeza de pele a 70 reais Todos os procedimentos na área de estética Então essa é a dica Estúdio Moça Bonita Vem pra cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica O Mares Peixe Bar é o restaurante ideal Pra você e sua família Saborear os melhores peixes Frutos do mar E até carnes Paraná Mês de fevereiro Carnaval E quais são as novidades? Nesse mês de carnaval O Mares Peixe Bar Está fornecendo vários tipos de porções de peixe especiais A tábua de peixe que é muito boa Temos também a porção de surubim É excelente Temos a tilápia parmejana Venha curtir o carnaval no Mares Peixe Bar Vocês vão adorar Raul, e tem promoção no mês de fevereiro? Continua a promoção da Imperium Cada três a quarta por nossa conta Vem pro Mares Peixe Bar Felipe, e eu posso fazer o pedido no conforto da minha casa? Com certeza, Aline Pelo iFood E diretamente pelo telefone 3421 8760 Nosso endereço é Rua Luiz Barreto 273 Mares Peixe Bar É um pedraza verdadeiramente saboroso Que você só encontra aqui As opções são deliciosas E você encontra muita variedade em saladas Pratos quentes, massas e churrasco saborosíssimo E o melhor, você pode pedir pelo delivery É só acessar Tibustes.com.br Ou fazer o seu pedido pelo WhatsApp É muito fácil, simples e rápido A unidade do Jardim Botânico está 100% climatizada Você tem a facilidade de estacionar em frente Com estacionamento cortesia O sabor do Tibursos em qualquer lugar Bateu aquela fome Tibursos Restaurante em dois endereços Na Vila Elisa, próxima Avenida Mojiano E aqui no Jardim Botânico Vem pra cá A choperia Biersotto já é sucesso em Santa Rosa de Viterbo Com o melhor chope, porções de boteco e almoços É isso mesmo, Adriana? Isso mesmo Pessoal, já pensou naquele almoço delicioso De domingo Por apenas 30 reais? Isso mesmo, 30 reais E ainda num ambiente climatizado Com música ao vivo É só aqui na choperia Biersotto Aberto das 11h À meia-noite, todos os domingos Pra você e sua família Fabrícia, e quais as opções? Temos nove opções de pratos Para você e sua família Temos o nosso cardápio de poções também Disponível para você Vem pra cá pro Biersotto Além do chope super gelado Aqui tem drinks deliciosos Venha saborear essa deliciosa gastronomia Aqui na choperia Biersotto Em Santa Rosa de Viterbo Atrás do ponto turístico Vem pra Biersotto Mês de fevereiro E aqui na E-Multimarcas Você encontra uma grande variedade de veículos É isso mesmo, Cleber? Isso mesmo, Aline Mês de fevereiro Carnaval batendo a porta Venha pra maior de Ribeirão Carnaval de ofertas na E-Multimarcas E tem uma variedade de financeiras aqui com vocês Sim, temos várias plataformas bancárias Para facilitar seu financiamento Temos na promissora com 50% de entrada Sem consulta SPC e Serasa Venha pra E-Multimarca Você vai achar seu veículo E tem um site, gente Atualizado todos os dias Isso A nossa página sempre atualizada Com veículos semi-novos Dê uma olhada na nossa página Você vai encontrar seu carro Aqui você compra ou vende o seu veículo semi-novo A E-Multimarcas Realizando sonhos Vem pra cá Vem pra E-Multimarcas Você quer se tornar um profissional qualificado Na área que mais cresce no mundo? Instituição Qualifixi É isso mesmo, Elô? É isso mesmo, gente Foco novo, Meta Nova 2024 Pra você se qualificar Podendo ganhar até 6 mil reais mensais É isso mesmo Você pronto para o futuro Instituição Qualifixi Vem pra cá Dicas Mulher Sempre é a melhor dica Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Dicas Mulher, sempre a melhor dica! No Prince Atacadão das Bebidas você encontra tudo para organizar a sua festa, evento e reunião familiar. Claudinei, mês de fevereiro e tem surpresa aqui no Prince Atacadão das Bebidas? Isso mesmo, aqui no Prince Bebidas você encontra cerveja em lata, refrigerante em lata, energético e drink para o seu carnaval. E eu garanto, o melhor preço de Ribeirão Preto é aqui no Prince Bebidas. Aqui no Prince, também no mês de fevereiro, vamos ter o Pix premiado. Você comprando no Pix, você concorre a R$ 50,00 todo dia no mês de fevereiro. Certo, então você vindo aqui no Prince Atacadão das Bebidas, fazendo a sua compra, pagando no Pix, você concorre todos os dias a R$ 50,00. O Prince Atacadão das Bebidas, fica localizado na Avenida Casper Líbero 518. O Prince Atacadão das Bebidas vende no varejo a preço de atacado, com qualidade e preço justo. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Banda The Tios é a melhor banda de Ribeirão Preto em região. É isso mesmo, Enio? Se você está dizendo Dicas Mulher, assina embaixo. Com certeza ela está entre uma das bandas mais divertidas da cidade. Quais são os estilos? Olha, tocamos todos os estilos, Aline. Desde o flashback ao samba, forró, pop rock e principalmente muita diversão e muito humor para o seu evento. Certo! Certo! Najara, e quais eventos vocês atendem? Nós atendemos pequenas recepções, grandes eventos, trabalhamos em vários formatos para todos os tipos de bolsos. Fazemos bailes de prefeitura, bailes de formaturas, bares. Então, anote essa dica com muita energia. Banda The Tios, contrate agora! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Que bom você aqui no programa Dicas Mulher. Hoje nós trouxemos aqui a Jaqueline. Ela vai demonstrar um exercício da região inferior do abdômen. Vamos lá, Jaqueline. Subiu e estendeu. Subiu e estendeu. Note que ela sobe o joelho acima da linha da cintura. E quando ela sobe, ela inspira e quando ela desce, ela solta o ar. Te espero aqui amanhã, hein? Um abraço! O seu pet merece o melhor. O Armazém Animal é uma loja completa com todos os produtos para o bem-estar do seu melhor amigo. Roberta, fale sobre o Armazém Animal. Nós estamos no mercado há 12 anos já. Temos o setor de banho e tosa, temos rações, acessórios. E também a gente tem a parte de consultório, onde eu faço toda a parte de clínica médica e vacinas. E atende raças grandes e pequenas? Sim, os dois, né? Tanto os bebês maiores quanto os menores, mas os maiores sempre com horário agendado antes, né? E para os pets idosos? A gente também tem, né? Sempre com horário específico, naqueles dias mais calmos, porque eles precisam de mais atenção, de mais cuidado, de mais tranquilidade. E a gente também tem o banho medicamentoso. Para os cachorrinhos que têm um problema de pele, né? Ou que têm alguma sensibilidade. É só o proprietário trazer a recomendação do veterinário dele que a gente faz aqui. Traga o seu pet para o Armazém Animal. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Há 64 anos, a churrascaria gaúcha é tradição em Ribeirão Preto. E hoje com mais um evento de sucesso. É isso mesmo, Edésio? Exatamente. Sempre nós estamos aqui, né? Durante o mês fazendo alguns eventos. Para atrair o pessoal, tá? 64 anos de tradição na nossa churrascaria. E provando para vocês que a churrascaria sempre foi tradição e familiar, tá eu, minha esposa trabalhando juntos, minha filha, meus netos, para melhor atendê-los. E aquele churrasco especial? Sim, o tradicional. Nós trabalhamos com o tradicional churrasco, também contamos com alacate. Peixe, massas, aperitivos e mais uma novidade que eu não falei. 20% da bebida durante o jantar. Lúcia, qual o endereço? Rua Arthur Bernardes, número 20, atrás do Pão de Açúcar, da Independência. E se você não puder vir até a churrascaria gaúcha, a churrascaria gaúcha vai até você através do delivery. Churrascaria gaúcha, o prazer está no sabor. Vem pra cá! Mês de carnaval, é mês de cair na folia você também, aqui no Motel Exótico Prime. E aproveite para conhecer as novas suítes. Essa suíte que eu vou te apresentar hoje é a suíte Exótico Prime. Ela é linda, luxuosa, moderna, com luzes de LED, banheira de hidromassagem, área externa com piscina, cascata e teto retrátil. O cardápio é super saboroso com pratos especiais. E o melhor, dois pratos vão sair por R$ 59,90. Você pode escolher pratos iguais ou diferentes. E tem muitas opções. E a sugestão de hoje é o Exótico Burger Gourmet, feito no pão australiano, com hambúrguer artesanal, blend de queijos, alface, tomate, picles, tiras de bacon e acompanhe a batata rústica e molho da casa. E se você quiser, pode fazer também sua reserva com decoração da suíte, através do telefone 16-3555-0018. Venha conhecer o motel exótico Prime e descubra os mistérios do prazer. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Seja para relaxar, comemorar ou reunir o pessoal após o trabalho, a dica é essa, Tatu Bola. Amanda, mês de fevereiro, carnaval é aqui no Tatu Bola? É isso mesmo, Aline. Carnaval é no Tatu Bola. E estamos preparando o nosso Carna Tatu. No dia 3 de fevereiro, teremos a pré-carnaval, ensaio da escola de samba aqui no Tatu. E no dia 13, bateria da escola de samba, com muito samba, diversão, você não pode perder. E além disso, você pode adquirir seu abadá com antecedência aqui mesmo no bar. Você não pode perder. Vem pro Carna Tatu. Amanda, e aquele chopp gelado, drinks e porções? Isso mesmo, Aline. Não pode faltar o chopp geladinho, cerveja geladinha, sem contar nossas maravilhosas porções. Você não pode perder. Reúne a galera, reúne os amigos e a família e vem pro Tatu. A melhor hora do dia, no melhor lugar da cidade, Carnaval é aqui no Tatu Bola. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Carnaval Certo é aqui no Odorico Bar. Traga sua família, seus amigos e venha se divertir e cair na folia. Sexta, sábado e segunda de carnaval, a folia fica por conta da banda Sinal Verde. No domingo e na terça, quem comanda o bloco do Odorico é a banda The Chills. Você conta com open bar, deliciosas comidas de boteco e no final, aquela canja caprichada. Homens pagam 130 reais, mulheres 110. Crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 12 anos pagam meia entrada. E os horários, de sexta a segunda, das 8 e meia da noite a 1 da manhã. E na terça de carnaval, das 18 e 30 a meia noite. Aproveite, coloque sua fantasia. Quer saber mais? Acesse as redes sociais do Odorico ou ligue no 16992320169. Então anote essa dica, o Odorico Bar é o seu lugar de descontração e lazer em meio à natureza, no coração da Cite Ribeirão. Corre pra cá, vem! Faça da sua comemoração um acontecimento do ano. O Bifé Santa Felicidade, em parceria com a Chácara Vila de Granato, torna o seu evento único. O Bifé Santa Felicidade, torna seu casamento único, do jeito que você sempre sonhou. Tudo aqui é personalizado. Decoração, DJ, pista de dança, mesa de doces e tudo que você desejar para o seu enlace, ser mais do que perfeito. A celebração do matrimônio é um dos dias mais importantes para o casal. E precisa sair tudo do jeito que você planejou. Para isso, você pode contar com a ajuda de quem mais entende do assunto. O Bifé Santa Felicidade, na Chácara Vila de Granato. O seu grande dia pode ser maravilhoso, inesquecível e repleto de boas lembranças. Celebre o amor! Você sonha e o Bifé Santa Felicidade realiza! Mês de fevereiro, mês do carnaval, mês de você curtir e apreciar as delícias aqui do Rubinho Bar e Restaurante. E o rodízio continua, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi, de terça a sábado. É isso mesmo, e é só a noite, viu gente? A partir das 18 horas. Bom, e tem também pratos deliciosos à la carte, não é mesmo? Isso mesmo, que nem o bacalhau que leva o nosso nome, o congrio, que é um peixe chileno, peixe nobre de águas profundas, filé mignon, filé parmegiana. Várias, tem pra todo gosto. Tem muita variedade aqui no Rubinho, eu tenho certeza que você vai amar. E tem música ao vivo também, Rubinho, conta pra gente. Música ao vivo toda sexta-feira MPB. É isso mesmo, é só vir pra cá. Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem já essa dica. O Rubinho Bar e Restaurante fica aqui na Rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Corre pra cá, vem. Música Está pensando em repaginar a decoração do seu ambiente? Aqui na Dois Irmãos daremos dicas pra você. Um simples detalhe faz toda a diferença, como cortinas e tapete. E eu vou mostrar todos aqui pra vocês. Música Os modelos de cortinas que nós trabalhamos são os rústicos, infantil, blackout, de renda e para-cozinha. Música Também você encontra aqui varões de vários modelos e tamanhos para complementar a sua cortina. Aqui você vai encontrar também modelos de tapetes para sua sala e seu quarto, com modelos variados, a pronta entrega e por encomenda. Música E estamos em dois endereços, Francisco Junqueira 80 e Avenida Saudade 439, com estacionamento próprio. Sua casa merece Dois Irmãos Tapeçaria. Vem! Música Hoje eu vou apresentar a vocês o Brechó Baú de Brinquedos, um mundo de diversão. No Brechó Baú de Brinquedos, os brinquedos são todos higienizados com preços acessíveis. O Brechó Baú de Brinquedos compra e vende brinquedos usados e novos. São brinquedos e acessórios em geral para crianças. E aceita todos os cartões de crédito. E o Brechó Baú de Brinquedos fica onde, Carla? Bom, fica aqui no Jardim Irajá, na rua Salvador Coço, 656. Vem pra cá conhecer o Brechó que nós temos muitas opções em brinquedos. Então, anote essa dica. Brechó Baú de Brinquedos. Vem pra cá! Essa é uma ótima dica pra você que tem pet. O Bull Taxi Pet é o mais novo serviço de táxi para o seu pet aqui em Ribeirão Preto. Hélio, de onde surgiu essa ideia maravilhosa? Legal, Gabi. A ideia surgiu de pesquisas que nós fizemos em busca de um serviço como nós estamos propondo. E vimos a necessidade, a carência de Ribeirão Preto com esse tipo de trabalho. Então, qual é o nosso trabalho? É poder proporcionar a você, cliente, a tranquilidade de poder entregar o seu animalzinho de estimação, os nossos filhos, como nós chamamos, né? Pra ir até um pet ou até uma clínica com tranquilidade e com segurança num carro totalmente adaptado, Gabi. E o Bull Taxi Pet não transporta somente cachorros, né, Hélio? Sim, legal. A gente até teve o cuidado de colocar Bull Taxi Pet e não Taxi Dog, pra justamente abranger outros tipos de animais. Então, a gente transporta cães, gatos, aves, enfim, o animal que for necessário desde que caiba na situação de pet. É isso mesmo. Então, anote aí já o WhatsApp da Bull Taxi Pet. É o 99604-3131. Dicas Mulher, sempre é a melhor dica. 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 Você quer se tornar um profissional qualificado na área que mais cresce no mundo? Instituição Qualifix. É isso mesmo, Elô? É isso mesmo. Eu tenho um convite pra você que quer se tornar modelo aqui dentro da Qualifix. Nós temos manicure, cabeleireiro, barbearia, de tudo. E você pode gratuitamente ser o nosso modelo. Você pronto para o futuro. Instituição Qualifix. Vem pra cá. Dicas Mulher, sempre é a melhor dica. Dicas Mulher, sempre é a melhor dica. Dicas Mulher, sempre é a melhor dica. Você está ajudando várias famílias. Acesse rareve.com.br e seja um anjo doador. Rareve, reconstruindo famílias. Dicas Mulher, sempre é a melhor dica. Dicas Mulher, sempre é a melhor dica. Dicas Mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas Mulher.